Oi, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre as energias que os gatinhos transmutam esses seres maravilhosos que a gente tem que ter um, pelo menos um dentro de casa, né? Meu namorado vive falando, ai moço, deixa arrumar mais um gato pra dentro de casa, não sei o que E a gente, tipo assim, a gente quer, só que, ai gente, é complicado, gente, porque gato, cada um tem, cada bicho tem seu problema, né? E gato, você sabe que não é brincadeira, né, gente? Ele sobe nas coisas, e o gatinho daqui de casa, ele, olha, ele tá até tentado, ele tá treiteiro, mas é treiteiro, viu, gente? Dá pra ver? Acho que dá pra ver, né, que eu tô com a luz na minha cara, ele tá bem ali Ó, gente, o gato daqui de casa, ele é maravilhoso, a gente deu muita sorte, porque ele é um gato que ele não sobe nas panelas Porque os gatos que eu tinha lá na roça, eles eram demônios, subiam na... Gente, eu não tô, gente, eu juro que eu não tô brincando Os gatos subiam nas panelas, os gatos abriam fogão, os gatos não, tinha uma gata específica que ela tinha parte com o satanás A gata abria fogão, gente, ela abria a parte do forno, não sei se tem noção de uma coisa dessa Não tinha prateleira naquela casa que aquela gata não abria Ela abria as prateleiras, abria a porta, tudo armado, tudo ela abria, gente Era insuportável, tinha que sair trancando as coisas tudo dentro de casa A única coisa que ela não sabia abrir era a geladeira, tá? Porque a geladeira, ela fica presa com aquele vácuozinho, né? Com aquela pressão, porque se não, minha filha, até a geladeira a gata abria Mas o gato é um bicho muito perfeito, né, gente? A gente sabe, tem muitas coisas já antigas, relatos que falam que o gato é um bicho Que ele transmusta, que ele traz até cura Outro dia eu tava até vendo um texto falando, que não é o texto que eu vou ler aqui pra vocês Falando que o gato, ele até tem um poder de cura Todos os animais tem poder de cura, né, gente? Através do amor que eles passam pra gente Que a gente sente aquela coisa gostosa no nosso cérebro Isso são coisas que curam a gente, que melhoram a nossa saúde Mas eu ouvi falando que o gato, ele tem um poder de cura através do ronronado Teve até uma pesquisa que fala que a frequência vibratória, né, do ronronado do gato Traz cura para os ossos deles, né, e pra quem estiver perto, né? Ai, gente, gato é maravilhoso, mas aqui em casa um só já tá bom Deixe seu gato transmutar suas energias O cérebro do gato, de todos os animais, é o que tem a mesma perspectiva humana Ele vê as mesmas cores que nós, ele sente as mesmas emoções que nós Ele se sente humano O gato, ao contrário do cachorro, se você bater nele, ele vai virar as costas Porque ele fica magoado, igualzinho a você Dentro de nós temos cristal de quartzo Gato tem muito mais cristal de quartzo O gato consegue ver todas as energias que nós só vemos através de meditação e yoga O gato te vê simplesmente do avesso Não adianta tentar fazer cara bonitinha para o gato Nem passar a mão nele Se você tem nervosismo, se você não gosta do gato, ou ele vai te atacar ou vai te ignorar completamente É pior que criança Sempre que o gato não gosta de alguém, é porque a pessoa é mau caráter Quando o gato vai lá e se esfrega, mesmo que a pessoa não goste de gatos, é porque a pessoa é bom caráter Pode ser que o gato não queira ficar perto de você, porque está passando por uma fase de grau muito baixo Você está vibrando uma energia muito baixa, então o gato foge Para se gostar de gato, tem que ter uma flexibilidade muito grande E entender que ninguém é de ninguém Entender ainda que o amor é a única coisa que segura o gato perto de você O gato morre de depressão quando o dono vai embora O gato preto com algumas manchinhas brancas, eles têm mais sensações instintivas de homem O gato é tremendamente intuitivo, ele ultrapassou até a intuição do humano Eles foram queimados com as bruxas na inquisição porque eles sempre estavam perto de quem trabalhava com o poder da natureza O gato olha para você e ele vê com a maior naturalidade, energias, entidades, tudo o que você sente, tudo o que você gosta, como você é O cachorro é mais racional O gato precisa ser ensinado, ele olha para você, lê seu pensamento e repete porque ele entendeu Se um gato deitar em cima de você repetidas vezes no mesmo local do seu corpo Pode fazer um exame que ali está faltando energia ou você já está doente O gato, gente, ai gente, eu me arrepio Ai, porque, gente, os gatos lá de casa sempre deitou na minha barriga E eu tenho doença de Crohn, que é uma doença intestinal Uma doença inflamatória intestinal Olha que coisa doida, gente Ai, eu fico arrepiado, gente, porque não pode ser coincidência, gente É real, essas coisas são real, gente O gato tem minerais na corrente sanguínea que o torna um reikiano natural Quando ele deita em cima de você ou em qualquer lugar da casa Ele está transmutando as energias daquele local Porque ali a energia não está muito boa Enfim, gente, é um texto que eu achei na internet Não falo do dono desse texto, né, gente Mas eu só li verdades, né, gente Muito interessante Quem tem gato, a gente sabe, gente Eu tive gato a minha vida toda, né Por último, contra a minha vontade Porque Maurício, ele comprou Ele coisou esse gato, adotou esse gato, né Há quase dois anos atrás E depois ele veio morar comigo Maurício veio morar comigo Então trouxe o gato junto e eu estou com o gato Eu não gosto de bicho em locais pequenos Porque eu morei a minha vida toda em roça, né E lá na roça a gente já chegou a ter 17 gatos dentro de casa E era uma maravilha Porque o gato vai, o gato vem, o gato vai pro mato O gato some daqui uma semana e volta Mas eu não gosto de bicho preso dentro de apartamento Mas a gente tem um gatinho, né, gente Então adote o seu gatinho É tão gostoso, né, gente E é isso, gente É um gato, é tudo de bom Eu sempre gostei mais de gato do que de cachorro A maioria das pessoas, a esmagadora, a maioria esmagadora Gostam muito mais de cachorro do que de gato, né Eu achei isso tão estranho Porque o gato é um bicho tão perfeito Acho gato tão perfeito, gente Gato muito perfeito Olha a cara deles Olha a cara, olha a cara, gente Gente, eu fico chocado Parece um demônio Olha a cara deles E assim que eu vi, assim, né Enfim, gente, eu adoro Não mais Compartilhe o vídeo Se inscreva Dê um gostei se você tiver gostado Pra quem não sabe, eu vendo perucas O link da loja está na descrição do vídeo E é isso Tchau, tchau E fiquem com o God